Programa VIP, oferecimento Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Promoção 20 anos, óticas Diniz, são 20 carros, 0 quilômetro, pra fazer você feliz. Farmácia Unimed, preço baixo faz toda a diferença. Disque entrega, 3648-8888, óculos bambu, a cara do Brasil. E Land Rover Freelander 2, faça um test drive na Caramori Motors. Olá, muito boa tarde, 25 de dezembro, dia de Natal, todo mundo em casa, almoço em família, as crianças já receberam os seus presentes. Enfim, dia de Natal é dia de comemorar o aniversário de Jesus Cristo. Então hoje, nós vamos mostrar no VIP um pouquinho de solidariedade. Vamos mostrar a feijoada 2012 da APAI e também um pouquinho do que é o projeto Cáritas da Igreja Católica. A nossa repórter, né Cristina, faz parte desse projeto. O Zeca, que é lá da ZF Comunicação, é quem encabeça essa feijoada em prol da APAI e nós também estivemos presentes. Confere aí. Vocês estão conferindo a feijoada solidária da APAI, aqui muita alegria, muito talento. Ao meu lado, o Zeca, que é diretor social da APAI, Eunice é presidente da APAI Cuiabá. E nós tivemos as apresentações, é um show de talento, hein Zeca? É incrível, cada vez que eu vejo é sempre uma surpresa, sempre tem uma coisa nova. A gente está com a professora Simone, que está fazendo um espetáculo com os alunos. Assim, toda vez é isso, assim, emociona todo mundo, é uma delícia. Bom demais. Eu percebo a sua dedicação como diretor social em realizar eventos, organizar junto, claro, com a presidente, de mobilizar as pessoas, porque as pessoas o ano inteiro percebam que a APAI é um diferencial para nós. Quando a gente pensa que a gente está ajudando, somos nós que mais estamos ganhando. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente ganha algo que é imaterial. Porque o sorriso dessas pessoas que são especiais, porque são melhores do que nós, não tem preço. O pessoal pergunta, né? Fala assim, nossa, como é que você consegue publicitar a loucura do dia a dia e tal? E ainda, eu falo assim, é lá que eu busco energia para trabalhar o tanto que a gente trabalha. Acho que quando eu saio da APAI, eu saio com energia tão recarregada, que dá para a gente fazer tudo, dá tempo de a gente colocar um monte de coisa em dia. Eunice, quantos anos tem a APAI em Cuiabá? Quantas pessoas são atendidas? O que acontece? Como é o dia a dia da APAI? Então, a APAI completou este ano 45 anos. Ela foi fundada em 1967. Nós temos uma faixa, mais ou menos, 191 alunos matriculados e frequentes 140 a 150. Porque lá nós atendemos de 0 a 3 anos, que são as pessoas pequenininhas, que chegam para fazer fisioterapia, fonologia, estimulação precoce. E de 3 a 50 anos, que é a nossa escolarização. Num período, nós atendemos a escola e no outro período, são as oficinas pedagógicas que nós trabalhamos com esses alunos. Eunice, a contribuição, a doação, a ajuda é essencial para que esse trabalho continue? Sim, nós somos uma instituição filantrópica. Temos ajuda, sim, do governo estadual e do governo municipal. Mas, para a nossa manutenção, o nosso dia a dia, o nosso administrativo, são através de colaboradores. A sociedade Cuiabana que nos ajuda. Nós temos, assim, bastante pessoas que colaboram conosco. Sem essa colaboração, seria impossível estar desenvolvendo a nossa escola, dando oportunidades para esses alunos. Neca, quando a gente tem um evento como esse, que é uma feijoada, que você mobiliza profissionais de várias áreas para cá, você tira a pai ali do espaço físico, traz para cá, faz esse intercâmbio e chama para que todos participem. Como que você sente a reação das pessoas, o carinho das pessoas? É, assim, é incrível. O pessoal vem esperando uma coisa e se surpreende. Quando eu vejo a apresentação das crianças, quando eu vejo o carinho que a instituição tem com essa turminha nossa, assim, todo mundo fica emocionado, fala, nossa, como eu faço para ajudar e tal. E a gente realmente precisa de ajuda. Assim, o que a gente tem de custo mensal, o que a gente arrecada hoje não está suportando. Então, eventos como esse, que deviam ser para melhorias, para melhorias de estrutura e tal, eles estão, acabam tendo a finalidade de cobrir custos que a gente tem mensal. E eu queria convidar a todos para conhecer a instituição, ver o trabalho maravilhoso que é feito lá dentro. Porque aqui, assim, realmente o espaço é bonito, tem ar-condicionado e tal. Lá a gente também tem, todas as salas tem ar-condicionado, todas as salas a gente tem um tratamento muito especial com os alunos. E é isso que, assim, me faz cada vez mais motivado de fazer um trabalho desse para o bem dessas crianças. É espetacular. Aqui é o meu lado, o Ivan Cheferri, ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade e está aqui participando desse evento que é muito bonito. Para você, por que é tão importante ajudar a PAE? Nós, do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, nos agregamos a essa família que cuida das pessoas que precisam de mais um apoio. São pessoas como nós que precisam de algum auxílio. As nossas portas estão abertas para essa união. Isto mais ainda porque nós temos um programa de voluntariado da classe contábil, programa esse que os contadores, os técnicos de contabilidade, a família contábil, se coloca à disposição de toda a comunidade daqueles mais necessitados. A Márcia é empresária hoje aqui na Pejuada Solidária da Pai e, além de virela, ela trouxe um grupo, uma turma, incentivando mesmo a participação. Conta para mim, conta para quem está em casa, o que está acontecendo? O que você mobilizou aí? Então, a gente resolveu esse ano fazer algo diferente, né? Trazer a nossa equipe para a nossa confraternização, que a gente costuma fazer todo ano, para fazer aqui, junto com a PAE, junto com o pessoal que organiza tudo isso, esse evento. Então, acho assim, a ideia foi muito boa, né? Primeiro que a gente também está se divertindo. É algo novo, diferente para o pessoal também. Está todo mundo engajado na causa, em ajudar, ajudar a PAE, ser parceiro da PAE também. Então, também faça um convite. Vem você também, traz a sua equipe, seus amigos. Vamos ajudar, né? Independente de festa, né, Márcia? Exatamente. Independente da festa, eu acho assim que o motivo é muito maior, né? Então, vale muito a pena. A dança do ventre, eu acho que a mulher é mais bonita. Ela quer jardim, mais coisas, dança, máscara, porque a dança do ventre, porque para arrepentar, aí pôr até o chão, aí o professor Acimônio do Saio, que foi ela que me ensinei, aí o professor Acimônio do Saio de 60, de rock e mais pessoas que o tipo da... os alunos para a pátria, a tácia para a dança do ventre. Eu vim apresentar a dança do ventre, né, como eu tinha falado, e que faz pouco tempo que eu estudo aqui na PAE, que eu comecei, né? Eu gosto de lá. Lá é bom, porque lá tem várias atividades, como é a dança do ventre, aula de jiu-jitsu, pintura, e também tem também para fazer tapete, essas várias atividades, e é muito bom lá. Isabela Correia, aqui participando da Feijoada Solidária da PAE, é sempre bom prestigiar um evento como esse e apoiar ao longo do ano, Isa, não ficar só preso a alguns eventos pontuais? Com certeza, faz parte, eu acho que, a solidariedade, o dia a dia de um mundo, que se você puder contribuir com essas, né, com esses pequenos atos hoje, como a PAE está fazendo essa feijoada, a festa junina que eles fizeram também em julho, é sempre bom. E aí, dançando de caipirinha. Lá também, aquela foi da Rádio Cidade, na época, que fez aquela quadrilha. Esse ano, o Zeca também fez a participação da PAE especial, lá no centro da PAE. Foi bem legal. Isa, por que você acredita que participar de eventos como esse modifica a realidade dessas crianças? Ah, porque é um momento que a gente pode vir, especialmente para eles, dar carinho, que são pessoas que precisam, acho que todo ser humano precisa um pouco de carinho, a gente sabe como é bom ganhar. E a gente fazer essa doação para eles, eu tenho certeza que é muito especial. Música